No vale do inferninho, que ela tá com a xéria como a gente O ZW tá com a tona e sei que ela tá carente Inicia o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela tá com a xéria guia, delicadamente Abra as pernas e pensa a perna, delicadamente Ela tá com a xéria guia, delicadamente Abra as pernas na perna, delicadamente Vai, tá com a xéria guia, delicadamente Abra as pernas na perna, delicadamente Vai, tá com a xéria guia, delicadamente Abra as pernas na perna, delicadamente Vem xéria, vem xéria, cá que meu perô tá solteiro Vem xéria, vem xéria, cá vem, 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 vem Vem xéria, vem xéria, cá que meu perô tá solteiro Vem xéria, vem xéria, cá que meu perô tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xereca, vem xereca, o que? Meu pau tá solteiro Não faz nem do inferninho Que ela tá com a xereca mais gente O GW tá com a Tony Sei que ela tá carente Se é o DJ Juan O DJ que ela deseja Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas e fez a perna Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na perna Delicadamente Vai, tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na perna Delicadamente Vai, tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na perna Delicadamente Vem xereca, vem xereca Que meu piro tá solteiro Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Que meu piro tá solteiro Vem xereca, vem xereca Que meu piro tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, vixéreca Vixéreca, o quê? Meu pau tá sugueiro Esse é o DJ Juan Um DJ Gama Se chama, de se chama, de se chama 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 De se chama, de se chama